Só um registro, presidente, com a... O Jefferson Pompos pede aqui a palavra. Vamos conceder para o advogado. Obrigado, deputado Bongás, pela compreensão. Quero registrar a presença do nosso querido doutor Jean-Paulo Ismany, procurador de Justiça do Estado de São Paulo, acompanhado também pelo José Carlos Consenso, que é coordenador de assuntos estratégicos do Ministério Público, da Justiça do nosso Estado, que vem debater questões importantes para a categoria, como aquelas que nós também estamos tratando aqui nesse plenário e nessa casa. Registro com muita alegria duas referências do nosso Estado, da Justiça, do nosso querido Estado de São Paulo, e eu registro a presença aqui. Obrigado, presidente. Obrigado, Bongás.